Eu tô chapada, eu tô loucada, tô na onda da maconha, tô na onda sem vergonha Eu tô chapada, eu tô loucada, tô na onda da maconha Eu macetei a bucada dessa notinha, a pistola que ela pediu a famosa coça de fã No final, eu me disse que tá entrando, que ela é com esse cara na busca de fã Ela fala, adivina, ativa, se calma, se tu quer um chate, chuta, hoje vai ganhar um galo Toma de graçada, toma tomada, se calma, tudo sem vergonha